Salve turma, tudo beleza? Leandro Gamera na área, sempre com um vídeo diferenciado pra vocês, tá ligado né velho? Eu sempre falo que o carro tem que servir pra tudo que a gente faz E eu tô com o Mustangão Mc1, desse jeito não vai ser diferente não Vem comigo que tá começando mais uma visão da hora Daí ó, como a gente fala que um esportivo serve pro dia a dia também, é isso aqui ó Ó a facerice Dá uma partidinha aí meu amor, por favor É legal demais né velho, vale lembrar No escapamento tem vários modos de partida Esse é o normal, mas colocar no silencioso ali ele vai ficar mais abafadinho Entendeu? E é muito simples cara, aqui na verdade eu não selecionei no My Mode Mas ó, vem aqui no cavalinho Vem no cavalinho Modo escape Silencioso, pra você que mora em prédio né, uma vaga mais fechada Aí a gente fica quietinho Nem parece que é brabo e tem quase 500 cavalos Interessante né, por mais que ele é um esportivo, quase 500 cavalos como eu já disse Ele tem o resfriamento de bancos, tem o aquecedor também pras regiões mais frias Claro, velho, no modo normal qualquer pessoa pode dirigir Cara, quando eu falo qualquer pessoa é o seguinte, minha esposa nunca tinha dirigido um carro com 500 cavalos E é a primeira vez e é o primeiro contato que ela tá tendo Então, quer dizer, o carro é dócil também, mas lógico né velho, pode ficar muito brabo Se você afundar o pé no acelerador ou escolher os modos aqui, acho que são 6 modos de condução A gente tá só conhecendo o carro agora Esse é o vídeo de primeiras impressões, eu quero dizer que além de muita esportividade O carro também serve para uso diário, no caso a gente tá indo no mercado né amor Eu quero ir no mercado do Mustang todo dia Tá vendo? É assim velho, o carro é contagiante Ai, 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 vou confessar que andar de carona é bom demais E às vezes até esqueço, vou mostrar a chave para vocês Uma chave simples né, abertura do porta-mala, tranca-destranca Para lembrar que é presencial tá Se alguém estiver encostando no seu carro e você for um pouco ciumento Você pode tocar o alarme dele É uma coisa que é interessante, a gente tá falando de um carro aí de quase 600 mil reais Aqui não tem sensor de pontos cego O lance é interessante, é que assim, é aquele negócio de esportividade raiz né Mas velho, quem aí curte pilotar e também não curte uma tecnologia, não é não? Carregador por indução né Né, carregador por indução por exemplo também não tem Que é uma coisa mais moderna e velho Todos os carros, todos os carros de luxo tem que ter esses mimos né Mas aqui a gente tá falando do esportivo, direção raiz Só que a visibilidade dele é um pouco comprometida por conta dessa traseirinha baixa Em nenhum momento eu tô falando mal, mas às vezes faz falta É, comprinha pequena quase encheu o porta-malas do Mustangão velho Mas o importante é que serve né Tá aí, carregadinho, bonitinho e protegido Bom demais da conta Tá nervoso, meu melhor já ficou nervoso já que eu peguei o carro pra dirigir aqui E falar pra vocês do câmbio 10 marchas cara Que é muito educado na cidade quando a gente só encosta o pé no acelerador As trocas são rápidas e constantes, é bem legal, você nem sente a troca na verdade 1, 2, até mostra aqui a terceira marcha Vai pra quarta, quinta, sexta Velho, quando você assusta você tá a 50 por hora em sétima marcha E o carro fazendo 5, 6 km 1 litro na cidade Isso é bem interessante O freio funciona muito bem, obrigado E se eu afundar o pé que não vai ser o caso agora não Vai ser o afundo pé de sexta marcha que nem tá agora Ele joga uma segunda e vai embora Bom demais Enfim, missão mercado comprida Claro que foi uma comprinha básica né Nada muito além do que caberia no carro também Mas claro que ainda tem um espacinho aqui atrás Onde você pode estar colocando cadeirinha, isofix né Ele tem ali Tem o isofixzinho e tal Enfim, ó Amor, quero mostrar aqui pra vocês Algumas funções que eu acho bem legal A começar pela... Ah, pelo painel né Todo digital velho Ah, não vou dar partida aqui porque eu quero mostrar o seguinte Você vem em configuração E vem em formação de combustível Olha lá Velocidade média Pressão dos pneus Olha lá o consumão de combustível Cara, pra um V8 de quase 500 cavalos Tá ótimo Isso aqui é o total do odômetro Ah, que o carro rodou na estrada e tudo mais Então outra coisa que é bem legal né É a iluminação Já vou falar disso Mas calma, calma Ó É... Aqui ó Essa tá sendo a minha média Do teste tá sendo essa por enquanto Então cara, pra um V8 Quase 500 cavalos Eu acho até justo Mas outras configurações bem legais né Se eu aperto no cavalinho aqui Tem o My Mode Onde eu posso É... Tá configurando De tudo quanto é jeito Moto escapamento Como eu disse lá no comecinho do vídeo Silencioso, normal, esportivo Pista É partida silenciosa Eu vou ativar a partida silenciosa Porque Toda hora que liga Ele não dá aquele gritão Saca? Aqui ó Eu posso até colocar a hora Né? Então vou colocar Que é das... Seis da manhã aqui Suave Né? E termina meio dia Não Vamos terminar Tipo os... É... Sei lá Seis, sete da manhã aí ó Tipo é um perudinho Né? Aquela partidinha silenciosa Onde você vai acordar e tal Pra não incomodar a vizinhança Você pode estar fazendo isso Então isso é bem interessante Né? Tem o aplicativo de pista também Onde você pode pôr um cronômetro na tela O desempenho de frenagem Você pode ver tudo o que o seu carro faz Isso é bem legal mesmo Os indicadores Né? Você pode configurar aqui ó Igual ali Tá mostrando a temperatura do motor A pressão de óleo E a temperatura Aqui é a temperatura do motor Tal E a temperatura Sei lá Não sei dizer o que é aquela temperatura lá não Mas vamos achar aqui ó Porque quando eu venho aqui E venho no indicadores Você pode configurar ó Temperatura do cabeçote do cilindro Ah aqui ó Temperatura do cabeçote do cilindro É a primeira temperatura Então aqui ó E a outra temperatura da área de emissão Ó Mas aqui eu posso trocar pela temperatura do óleo da transmissão Por exemplo É bem legal né velho Isso aqui ó Várias opções Taxa de ar combustível Temperatura do óleo Cara realmente um carro De pista adaptado pra cidade Velho E a outra coisa bem legal É que você pode escolher as cores do painel E ainda criar a sua cor Velho Isso aqui eu achei legal demais Ali eu coloquei o fundo branco Mas você pode optar igual aqui ó Quer ver ó Cor primária Tá azul certo Eu vou lá no My Color Ficou branco ali ó Os mostradorezinhos ali Temperatura E etc Ah mas quero vermelho Pô é legal né Mas aí parece sempre que tem um alerta Então eu particularmente não gosto Eu acho que o azul é o mais bacana Porque o fundo da tela do multimídia é azul Então fica todo azulão tá ligado E a cor secundária Que no caso é o contorno do velocidade Velocímetro Etc e tal Eu venho aqui Eu posso escolher também E a luz ambiente Que é essa luz Que tem aqui No 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 porta copo Luz de pé Luz aqui do Da maçaneta né Enfim Então é bem legal né Ó Luz ambiente Cara Esse carro é divertido demais Fora que eu acho ele completasso Ó Eu tava falando da luz ambiente Luz aqui E tava apagada né Agora sim Ela tá acesa ó Então essa cor ambiente Onde você pode escolher também Várias cores velho São mais de 10 opções Você pode configurar Igual eu mostrei aqui Esse retrovisor Borda infinita Eu acho lindo demais Da conta Mas mesmo assim Cara Uma coisa que é interessante Dizer aqui né É É interessante dizer que É um carro de quase 600 mil reais Velho E mesmo assim Eu sinto falta Igual de um Assistente de faixa Sensor de estacionamento traseiro Sensor de estacionamento dianteiro Então são várias coisinhas Mas que Você beleza Você releva Porque o carro é um esportivo E etc e tal Mas pô Será que é tão Irrelevante assim velho Um sensor de ponto cego Um acende faixa Um alerta de colisão Pô Né O carro é esportivo E tal Mas poderia ter todas essas configurações E também claro Se você for na pista Você poderia estar desativando Né Vale pensar nisso E aí Curtiu Velho Espero que vocês tenham curtido Um videozinho rápido Um andão Num uso não Muito comum Né velho Aqui no canal Você já viu o vídeo dele na pista E agora Fazendo compra Que coisa louca Né Logo mais vai vir um videozão Logo mais vai vir um videozão Completasso Com todas as explicações E teorias Desta bela nave aqui Valeu